A vítima foi identificada como Edeneval Camargo do Prado, conhecido como Alemão. Ele foi assassinado a tiros na área rural de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. A equipe da delegacia recebeu a informação do homicídio e foi até a localidade que fica na área rural do município, a cerca de 16 quilômetros do Centro Comercial. Ao chegar no local, os policiais confirmaram a informação e encontraram o corpo de Edeneval. Os populares informaram que a vítima estava embarcando o gado no caminhão quando uma dupla ainda não identificada teria chegado em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Ele tentou correr entrando no veículo, mas os suspeitos continuaram atirando. Edeneval não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do caminhão. Após o crime, os dois fugiram do local. A Polícia Civil ainda fez diligências na tentativa de localizar os criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. Ainda de acordo com a polícia, a vítima teria envolvimento com conflitos agrários na região. O corpo de Edeneval foi removido e encaminhado para o necrotério do município e deve passar por exames de necropsia. Ainda não se tem informações de quem seriam os suspeitos e a motivação do assassinato. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Senador José Porfírio, que investiga o caso. Denúncias que auxiliem nas investigações podem ser repassadas aos números 181 ou 190, se há necessidade de se identificar. Esse foi o primeiro homicídio registrado no município no ano de 2024. No ano passado, foram computados pela Secretaria de Segurança Pública seis mortes violentas na cidade, a última sendo em setembro de 2023.